Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos que está falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou começar uma sequência de alguns vídeos, onde eu vou ensinar para vocês, da maneira mais simples possível, como funcionam os televisores de tubo, os antigos televisores de tubo. Isso aqui vai servir também para nossas aulas sobre leituras de esquemas elétricos. Até porque a gente está fazendo a leitura do esquema de um televisor de tubo e tem gente que já conhece esses televisores, mas tem gente que está começando a conhecer. Apesar de que são televisores que já estão saindo de linha, estão sendo substituídos pelos televisores de plasma, LCD ou LED. Mas como o nosso canal abrange muitas coisas sobre eletrônica, nós vamos falar sobre esses televisores também. Então pessoal, o principal componente do televisor de tubo é o tubo de imagem, que é esse componente aqui, está vendo? Tubo de imagem também chamado de TRC, tubo de raios catódicos, CRT em inglês, Catholic Ray Tub, ou Cinescópio, que é o nome mais técnico do negócio. Tá pessoal? Então o tubo tem essa superfície frontal dele, que é um vidro bem grosso, chama-se tela, que é a parte visível dele, onde você assiste. E atrás do vidro da tela, que é um vidro bem grosso, nós temos uma substância chamada fósforo. O fósforo é uma substância que acende, emite luz, quando é atingida por um feixe de elétrons. Então a parte interna aqui desse vidro é recoberta de fósforo. Só que na verdade são três fósforos, um fósforo vermelho, um verde e um azul. Por quê? Porque na TVA Cores, as cores são produzidas através dessas três básicas, vermelho, verde e azul, ou RGB, red, green, blue. Tá pessoal? Então nós temos o fósforo aqui. Para acender os fósforos aqui da tela, nós temos o canhão eletrônico, que é essa parte aqui de trás, que parece uma válvula eletrônica, na verdade é uma válvula eletrônica, porque o tubo é uma válvula, né? O tubo é uma válvula especial, tá? O canhão eletrônico a gente já explicou num outro vídeo. Então aqui dentro nós temos um catodo, um tubinho metálico aquecido por um filamento. Quando o catodo aquece através do filamento, ele libera elétrons, que através da tensão dessas grades, os elétrons são atirados em alta velocidade em direção à tela. Então sai um feixe de elétrons, sai os elétrons em ordem organizadamente daqui do canhão em direção à tela, bate no fósforo e acende o fósforo. Só que tem um pequeno problema. Se você polarizar o canhão com as tensões corretas, aplicar a muito alta tensão, que é aquela tensão que você aplica através de uma presilha com chupeta, essa alta tensão é em torno de 25 mil volts. Pode variar um pouco de acordo com a TV, tem TV que é um pouco mais, tem TV que é um pouco menos, mas em geral esse valor. Então quando você aplica alta tensão, as tensões de polarização aqui no canhão, ele vai emitir o feixe de elétrons, vai acender o fósforo central e você só vai ver um ponto no meio da tela, nada mais do que isso. Então, conclusão, o feixe de elétrons não pode ficar restrito ao meio da tela, senão ele vai queimar o ponto central da tela. Ele tem que se mover pela tela para produzir a trama, ou seja, para acender a tela toda. E através disso poder produzir as imagens, o movimento e tudo mais. Então, na verdade, o feixe de elétrons vai se movimentar pela tela em duas direções. No sentido horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e no sentido vertical, porque ele vai percorrendo linhas e vai descendo à medida que as linhas são acesas. Só que é claro que isso é feito em alta velocidade. Na verdade, o movimento do feixe de elétrons na tela é feito através do campo magnético produzido por esse conjunto de bobinas chamada bobinas defletoras ou IOC. Tá, pessoal? O IOC porque é como uma coleira que fica aqui. Como o tubo tem pescoço, então é uma coleira que fica no pescoço do tubo. Tá, pessoal? Então, aqui o IOC é formado por duas bobinas defletoras. A bobina defletora horizontal que vai movimentar o feixe de elétrons da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e é a bobina que fica por dentro do IOC. E a bobina defletora vertical, que é essa bobina externa que você vê aqui, que vai movimentando o feixe de elétrons para baixo e para cima, para baixo e para cima. Tá, pessoal? Então, para funcionar a bobina defletora, ela tem que ser percorrida por uma corrente elétrica desse tipo aqui. Essa corrente chama-se dente de serra. Porque assim, ela começa no valor menor possível, que é quando o feixe eletrônico está bem do lado esquerdo da tela. À medida que ela vai subindo, vai aumentando o valor, o feixe eletrônico vai sendo empurrado para o lado direito. Quando ela chega no seu pico máximo, o feixe eletrônico está todo para o lado direito. Daí ela cai bruscamente, e aí o feixe eletrônico volta para o lado esquerdo. Começa a subir devagar, o feixe vai indo para o lado direito. Quando chega do lado direito, ela cai bruscamente e volta ao lado esquerdo. Então, forma uma rampa de subida, descida. Subida lenta, descida rápida. Então, esse sinal que forma essa rampa aqui, chama-se dente de serra. É com esse sinal, com esse tipo de corrente, que as duas bobinas defletoras funcionam. A bobina defletora horizontal, que fica dentro, que movimenta da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E a bobina defletora vertical, que é a bobina que fica do lado de fora, que movimenta de cima para baixo, e de baixo para cima. Muito bem. O televisor, ele tem que produzir 30 quadros por segundo. Tá, pessoal? 30 quadros por segundo. Por que eu coloquei aqui entrelaçados? Porque a varredura do televisor... Bom, primeiro vamos ficar nos 30 quadros. São 30 quadros. Cada quadro tem 525 linhas. Então, o feixe eletrônico tem que ir da esquerda para a direita 525 vezes para completar um quadro, uma tela toda, até aqui embaixo. Depois ele volta lá para cima. Tá? Como são 30 quadros por segundo, se você multiplicar 525 linhas, que tem num quadro, vezes 30, que são 30 por segundo, vai dar uma frequência de 15.750 vezes por segundo. Ou seja, o feixe de elétrons tem que ir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, 15.750 vezes por segundo. Portanto, a frequência do sinal dentro de serra da bobina defletora horizontal, que é a bobina interna, é de 15.750 Hz. Na teoria, na prática, é 15.734 para se adequar ao sinal de croma. Isso a gente pode ver depois em um outro vídeo. Mas a gente arredonda para 15.750 Hz. Essa é a frequência que a bobina defletora horizontal vai trabalhar. Já a vertical, como são 30 quadros por segundo, então, subentende que o feixe de elétrons deveria ir de cima para baixo 30 vezes por segundo, o que daria uma frequência de 30 Hz. Na verdade, não. Porque a varredura no televisor de tubo é entrelaçada. O que é isso? Primeiro, o feixe eletrônico vai ler as linhas ímpares. Por exemplo, a linha 1, a linha 3, a linha 5, 7, 9, 11, blá, blá, até chegar na 525. Depois, ele vai voltar lá em cima e vai ler as linhas pares. 2, 4, 6, 8, 10, blá, blá, até chegar lá embaixo na linha 524. Por que é feito isso? Porque, hoje em dia já não tem tanto esse problema, mas naquela época que o televisor foi, que o tubo de raios catódicos começou a ser usado para a televisão, tinha um problema de cintilação, ou seja, se o feixe eletrônico fosse varrendo aqui em sequência, quando ele chegava aqui embaixo, essa parte aqui de cima já estava apagada. Porque os fósforos que se usavam nos tubos daquela época, não eram tão bons quanto os mais modernos. Então, o feixe eletrônico, quando chegava aqui embaixo, lá em cima estava apagado, e quando ia lá para cima, lá embaixo estava apagado. Então, ficava cintilando o negócio, cansava para caramba a vista. Na verdade, esses televisores cansam a vista, mas cansava mais naquela época. Então, os fabricantes tiveram uma ideia, vamos fazer a varredora entrelaçada, ou seja, primeiro as linhas ímpares, depois as linhas pares. Então, quer dizer que para fazer um quadro, o feixe de elétron tem que ir de cima para baixo duas vezes. Duas vezes para um quadro. Como são duas vezes, para cada quadro, são 30 quadros por segundo, dois vezes 30, 60 Hz. Então, a bobina defletora vertical, trabalha com sinal dentro de serra de 60 Hz. Na prática, 59,90 e alguma coisa. Mas é arredondado para 60 Hz aqui. Beleza, pessoal? Então, esse é o princípio de funcionamento do tubo. O canhão emite o feixe de elétrons, ele é atraído até a tela, através da alta tensão, e das tensões aplicadas aqui. E a bobina defletora cria o campo magnético, através do sinal dentro de serra, para movimentar o feixe de elétron, esquerda para a direita, e de cima para baixo. Da esquerda para a direita, 15.750 vezes por segundo, e de cima para baixo, 60 vezes por segundo. Beleza, pessoal? Então, é necessário que o tubo, o ioc, e o canhão eletrônico, estejam funcionando perfeitamente, para que a tela do televisor, fique completamente iluminada. Se uma dessas partes aqui falhar, ou seja, se eu não tiver alta tensão, a tela não acende, porque o feixe de elétrons não chega aqui. Se eu não tiver as tensões, e a polarização correta, também não acende, porque não vai ter o feixe de elétrons. Se não tiver varredura, o feixe de elétrons não vai percorrer toda a tela, ele vai percorrer só um pedaço restrito da tela. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula, depois nas outras aulas, a gente vai explicando com mais detalhes, o tubo da TV. Ah, antes da gente encerrar a aula, quando você abre um televisor, aqui, quando você tira a tampa de um televisor, vamos acertar isso aqui, né, quando você tira a tampa de um televisor, de tubo, claro, primeira coisa que você vai notar, o tubo, que é essa coisa, o tubo que é essa coisa enorme aqui, o flyback, que é o transformador que gera alta tensão, é dele que sai o cabo com a chupeta, tá vendo aqui, do flyback que sai, o ioc, as bobinas defletoras, no pescoço do tubo, para fazer a deflexão, a varredura, horizontal, vertical, movimentar o fecho esquerdo, para a direita, de cima, para baixo, e aqui uma placa encaixada no tubo, que é a placa de polarização do tubo, e aqui também estão os transistores de saída, vermelho, verde, azul, que a gente vai ver em outros vídeos. O alto-falante também é fácil de achar, e tem alguns componentes aqui na placa do televisor, que você vai achar com facilidade. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários, inscrevam-se no canal, espero vocês aqui para o próximo vídeo, a todos, meu muito obrigado, e até a próxima.